Música Daaaay galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje eu estou aqui pessoal, novamente no DayZ Ultimate Porém, tem uns fatos que aconteceram comigo que eu tenho que explicar pra vocês antes de tudo, certo? Bom, eu não consegui gravar todos os vídeos que eu queria gravar hoje Por causa de um temporal aí que ficou desligando a luz quase toda hora aqui em casa E por conta disso, eu gravei um episódio antes do Sobrevivência Insana Gravei ele certinho, matei um cara, porém nele eu morri, certo? Mas eu não vou colocar ele porque eu morri, tá ligado? Eu não vou colocar ele porque bugou Simplesmente não, como eu posso dizer, não capturou a minha voz Então vocês iam ver só eu jogando, não iam ouvir nenhum som nem do jogo e nem da minha voz Eu estou muito puto porque, tipo, eu estou a hora tentando gravar um vídeo bom pra vocês, certo? E o PC não coopera, fica reiniciando toda hora A internet cai, a luz cai, começa a chover Bom, eu não sei, sabe mais o que fazer Espero que esse vídeo aqui saia Eu quero postar ele ainda hoje pra vocês Digo com hoje, quinta-feira Porque eu estou gravando esse vídeo ainda quinta-feira Eu espero postar ele ainda hoje pra vocês Mas aconteceu o seguinte, eu morri Só que não teria como eu colocar esse vídeo Porque ficou sem áudio Tenho certeza que vocês não iam ter paciência de assistir Porque, pô, qual a graça assistir um vídeo sem áudio, né? Mas eu proponho pra vocês o seguinte, pessoal Eu estou com quase o mesmo loot já Que eu tinha no último vídeo Esse daqui é um abridor de latas também Funciona com uma faca Eu também tenho uma faca aqui a mais Tá? Então o que eu proponho pra vocês é o seguinte, ó É eu continuar Fazer isso daqui Como se fosse o segundo episódio Mas tudo que o cara depende de vocês, né? E da aceitação de vocês Bom, encontrei um cara aqui já Vamos poupar Já desmaiou Bom Primeiro cara a gente já matou Ele não tinha nada Mas Eu já tinha dito isso Que eu não ia poupar ninguém No vídeo que eu tinha gravado Porém, né? O filho da puta do Fraps Não gravou nenhum áudio Mas É isso, pessoal Eu espero que vocês aceitem, então Esse vídeo que eu estou fazendo aqui Como o segundo episódio Da série Sobrevivência Insana Eu posso ter morrido Mas estou com quase os mesmos looks Que eu estava Antes de morrer Certo? Eu conversei com os inscritos aqui Eles aceitaram a minha ideia Espero que geral aceite E entenda, né? O meu lado Porque seria muito podre Eu começar Uma terceira temporada Tipo Terminando no segundo episódio Da segunda temporada A segunda temporada no caso, né? Bom Mas é isso daí, então Dar o meu recado aí Depende de vocês Com comentários aí Se vocês querem que eu continue Com a segunda temporada E ignore essa morte aí Espero que vocês entendam Certo? Eu estou com a minha faca Vou até derrubar Acho que isso daqui no chão Vamos ver se ele ocupa slots É, ele ocupa slots Então eu vou deixar aqui Porque a faca tem Tanta função de Machucar uma pessoa Como de abrir a lata Então vamos ficar com a faca Que vale mais a pena Eu achei esse Chapeuzinho russo aqui Decorativo E eu vi nos comentários Que ele não ocupa espaço Quando equipado Então eu vou ficar com ele Ele é legalzinho, né? Não vai ocupar nada Então tá de boas Vamos lutear aqui As mansões Ah, eu fiquei tão triste, pessoal Eu queria mesmo De coração Que aquele vídeo Tivesse ficado com áudio Mesmo que eu morri nele Ele tinha ficado bem legal Tinha matado um cara Antes de ser morto O cara que me matou Me martou de surpresa Eu entrei num lugar Que quase nunca ninguém vai Tá ligado? Lá numa fazendinha E fiquei bem de boas Cuidando meu inventário aqui Vendo o que eu ia fazer Como é que eu ia administrar ele E daí do nada O cara surgiu pela porta E me meteu o tiro E eu até consegui trocar de arma Mas ali na hora que fui tirar nele Eu tinha desmaiado Que nem aconteceu com aquele cara ali Que a gente já tirou Aí eu morri, né? Mas eu aceitei de boas Claro que eu falei um monte de palavrão Mas não xingando o cara Xingando eu mesmo por ter morrido Mas não gravou o áudio E isso ia foder com o vídeo Na verdade fodeu com o vídeo, né? Por isso que eu não trouxe Segundo episódio então aí Pra vocês E tô trazendo este Bom, vamos ver o que tem aqui Mais um can opener Já ouvi barulho de zumbi Acho que foi lá embaixo Mas não, ali ó Zumbizão Andando pela casa Ó lá Zumbi parkour, ó Ah Esse zumbi, mano, hein? Mano, gente, isso pra não, hein? Eu tô até um pouco confundindo as palavras Porque eu tô um pouquinho rouco também Porque eu tô um tempão gravando vídeo, pessoal Mas nenhum vídeo sai decente Esse último saiu decente E saiu sem áudio Mas imagina, né? Bom, se tivesse saído outro vídeo com Com ação e decente Não iria dar pra mim usar Porque Tava bugado o freps Tive que fechar ele Abrir de novo E reconfigurar ele Ele não tava reconhecendo O O meu fone Foi uma trabalheira do cão Pra arrumar Mas Consegui arrumar Ainda bem, né? Ó Uma arma aqui, ó, véi Com munição ainda Pena que se eu pegar esse aqui Acho que não vou ter espaço Pra pegar as munições Vamos ver Tive espaço, sim Bah, ainda bem Vamos pegar, então Essa Double Barrel Shotgun Que funciona como um rifle, na verdade E aqui embaixo Tem uma área militar Que eu tô ligado Ah, e a propósito O cara que eu tinha matado No vídeo Que eu não vou mandar Ele tava com uma AK também, certo? Daí eu tinha conseguido As munições da AK dele Tava tão bem equipado, mano Ai Tá louco Tinha que acontecer Essas merda tudo aí Pra foder Pra foder o talo do Jailson Bom, MP5 E munição de MP5 Mas não tem espaço pra pôr Que merda Vamos ver Eu tenho Ah, tem espaço, sim É que eu não tô entendendo muito bem Esse sistema de inventário ainda Tá meio complicado pra mim Vamos ver se tem alguém lá na frente Parece não ter Então a gente pode dar Uma bisoiada lá Naquela área militar Eu acho que tô fazendo As mesmas coisas que eu fiz Na primeira temporada, né Nessa segunda temporada Mas no próximo vídeo aí Eu vou pra um outro lugar É que eu não quero gravar em off, sabe? Eu quero gravar tudo que eu faço Todo lugar pra onde eu vou Junto com vocês Pra não ficar sem graça Pra não acabar num lugar O vídeo E começar o outro vídeo Em outro lugar, sabe? Quero fazer tudo junto com vocês Bom, vamos ficar com o MP5 na mão agora Acabei gastando Aquelas balas de AK Num cara que não tinha nada Só queria Tipo, gastar minha raiva, tá ligado? Atirar em alguém Porque, nossa Vocês não sabem o quão O quão triste E indignado ao mesmo tempo Eu estou hoje, velho Tá louco Opa Empty Bottle Podemos encher depois E pôr água E o que tem aqui Outro chapéuzinho maneiro Não pode ter nada E eu tinha três Magic Kits Naquele outro personagem lá Foda, mano Foda Vamos ver o que tem nessas tendas aqui Tem zumbi nessas tendas Isso que tem Tá louco Comida que é boa Não tem nada Comida e bebida Uma mochila Igual a que eu tinha Eu toquei o que eu tinha no chão? Não toquei, ó Tá ocupando espaço aqui só Agora eu toquei Vamos ver Opa Opa Soldier Backpack Vem pro Prats, velho Vem pro Papai Agora isso daqui já vai pro chão Foi Isso aí Acho que já tem um pouco mais equipado Do que o outro personagem Aqui não tem nada Bom, então vamos pra próxima cidade Que fica lá pra baixo E eu acho que é isso daí Então, pessoal Se eu querem ver esse vídeo Não é útil pra vocês Eu vou ter que terminar ele por aqui Porque se ele ficar mais extenso do que isso Eu vou demorar muito mais tempo Pra renderizar E muito mais tempo também Pra enviar pro YouTube Espero que vocês realmente entendam O porquê do tá gravando Esse vídeo, tá Explicando pra vocês o que aconteceu Espero que vocês entendam E aceitem a minha proposta Se gostaram desse vídeo Por favor, não se esqueçam de deixar Aquele like Que ajuda bastante na divulgação Adicione também os vídeos dos favoritos E se caso ainda não for inscrito no canal Se inscreva no canal Muito obrigado por tudo mesmo Eu adorei o feedback do último vídeo Tomara que esse daqui Ainda tenha um feedback maior Do que o último vídeo Quanto mais feedback Melhor, né E realmente Eu peço muitas desculpas Por ter acontecido Todas essas merdas Hoje comigo, certo Mas eu não tive culpa Eu fui até o fim Até que eu Que se esse um vídeo bom Pra vocês Até que a luz parasse de Desligar E até que a internet Se estabilizasse, certo? Então é isso daí Valeu Falou Até mais uma cercada E fui